Ontem, ao vivo, ao vivo, a dona Marilene Saad fez questão, mas fez questão, de simplesmente jogar toda, mas toda a culpa em cima da produção. E talvez esse joguinho que você faz de televisão e produção e convidado, onde você tenta se safar, jogando a culpa em cima da própria produção, isso talvez seja tão velho quanto você, meu amor. Isso você pode ter certeza, absoluta certeza. Não é de hoje que a gente observa e que a gente vê você sede, mas sede com sede por todos os holofotes. Você é daquele tipo de celebridade, que eu não posso te chamar de celebridade, nem de pessoa pública, e tampouco chamar você de algo que tenha relevância do teu marido. Você é simplesmente mulher do Estênio Garcia, inclusive que eu acredito que enfrenta uma relação tóxica. Por quê? Porque todas as piores, mas os piores momentos protagonizados pelo Estênio Garcia, que nunca teve uma polêmica na vida, você estava participando. Ou foi quando você enfiou a mão na cara dele por causa da pandemia, primeiro que não tivesse nem saído de casa, mas não, você foi lá depois, você na ânsia de querer aparecer realmente e se jogar na frente dos holofotes. Você fez tudo o que você fez e depois, quando você permitiu que ele fizesse a harmonização e depois você veio querer colocar a culpa em cima do próprio fofocalizando. Em cima do próprio programa, em cima da direção, da produção, só que eu vou só dizer uma coisa, querida. Eu vou defender os meus colegas de trabalho, porque eu tenho 25 anos de profissão e eu não vou deixar. A mulher do ator Estênio Garcia afirma que produção do programa do SBT invadiu a sua residência, ou seja, só falta ela falar que eles são marginais, né? Só falta ela querer dizer, na verdade também, que a invasão a domicílio, fazer algo do gênero, que é bem a sua cara, viu, dona Marissa Adi? É bem a sua cara agir desse tipo, dessa forma. Agir, querer inverter a história, querer depois sair, querer sair de santa dessa história e que os outros sejam culpados pelos seus erros. Eu só vou te dizer uma coisa, ninguém é forçado absolutamente nada, dona Marilene. Quando você não quer alguma coisa, principalmente você que é acostumada a meter a boca no trombone, quando você não quer alguma coisa, você vai e grita, sabe? Ninguém é obrigado a nada, sabe? A produção e equipe do Fofocalizando são extremamente respeitosos. Eles jamais iriam invadir a sua casa, eles jamais iriam fazer algo que você não quisesse, viu? Por quê? Porque, inclusive, você está por trás dessa própria harmonização do seu marido. Não vem bancar de santa, não, porque eu sei de toda a história. Marissa Adi garante que a equipe de reportagem teria invadido a sua residência com câmeras, repórteres e maquiadora. Ah, invadiram mesmo, né? Eles simplesmente deram para um tapé na porta, né? Foi assim que eles fizeram, né, dona Marissa Adi? Ah, vai... Olha só, tudo isso é contra a sua vontade. Eles tocaram a campainha, minhas caseiras abriram, a maquiadora disse que veio maquiar o estênio. Eu sou uma pessoa educada, eu ia expulsar? Ia, quando a gente não quer alguém dentro da nossa casa, a gente expulsa de verdade. Quando a gente não quer ninguém que não faça parte do nosso convívio, ou que literalmente está enchendo o saco, a gente abre a porta e manda sair. Então, ou seja, ainda mais você, ainda mais você que cuidou tanto do teu marido ali, que você enfiou a mão na cara dele na época da pandemia. Lembra desse episódio? Nossa, você foi tão proativa e você não ia ser proativa nesse caso? Você não ia falar, não, não quero ninguém aqui, pode parar, foi tudo cancelado, ele não vai fazer a matéria. Não, você consentiu, você sabe exatamente qual era o pulo que você queria dar. Expulsar, acho que o estênio deve ter dado um bom ibope para o programa. Sim, ele sim, ele deu um bom ibope para o programa pela relevância que ele tem como ator e como artista. Isso sem dúvida alguma. E não só pela harmonização que ele fez, tá certo? Porque isso é muito triste, eu volto a frisar. Ele, aos 91 anos, passar por um enchimento, preenchimento, que nem ele fez. Parece que você pegou ele, levou ele numa borracharia, enfiaram uma bomba de ar no queixo dele, bombaram até quase a cara dele explodir, porque foi isso que pareceu para a gente na internet. E isso sem dúvida alguma, você pode ter certeza que isso foi muito feio o que aconteceu. Eu acho que a audiência foi muito mais pelo susto, por tudo que aconteceu. Por ser um homem de 91 anos, por realmente você não ter respeitado, eu acho que toda essa questão, e você ter colocado ele nesse papel ridículo. A razão de Marilene não querer receber a produção do Fofocalizando seriam os problemas de saúde que ela e o marido estariam enfrentando. Mari se acidentou recentemente ao bater a cabeça na porta do carro, enquanto Stênio sofre com dores no nervo ciático. Eu não queria receber a produção. Eu falei desde o início que estou com um corte, porque ontem fui ao SBT e passei uma maquiagem que piorou a inflamação. Tá, a maquiagem do SBT agora é podre. E está aberto o meu supercílio. Eu vou ter que operar, tirar a infecção, fazer a limpeza para costurar. Então, devido a isso, e porque o Stênio ainda está com dor, eu achava melhor não. Mas o programa aconteceu e a treta rolou solta ao vivo. Durante a discussão com os apresentadores do Fofocalizando e com os ânibus bastante exaltados, Mari chegou a afirmar que iria massacrar e bater nojo. Os jornalistas da atração, eu vou bater com vocês, vou massacrar vocês, vou sim, vou massacrar num grau que vocês não têm noção. Eu vou falar com o Silvio Santos. Por que quando você falou eu vou bater, eu vou massacrar num grau, tudo, por que você não fez isso na hora que eles tentaram invadir a sua casa? Ou seja, completamente fora de contexto, você não tem consciência, não tem coerência nenhuma. Então, ou seja, Marilene Saad, mais uma vez sendo Marilene Saad, ela é tão inteligente, ela é tão esperta que para ela poder desfocar agora toda a questão do marido, aonde ela realmente fez questão de acabar com o rosto do próprio marido, agora ela se joga na situação justamente para formar aquela bela cortina de fumaça. desfoca o Stênio Garcia e ela se joga no holofote, como ela sempre faz. Ela gosta de aparecer, dançarina de cancan, é isso que ela é. Ela gosta realmente de estar em cima do palco, ela gosta de fazer realmente todos os holofotes virem para cima dela. Ela é aquele tipo de artista ou de pessoa, porque eu não posso nem chamar de artista, que quando abre a geladeira sorri, porque a luz da geladeira já acha que é flash, entendeu? Então, ou seja, ela sempre faz questão de agir dessa forma com o próprio Stênio Garcia. E a gente sabe exatamente como ela funciona. E a gente sabe exatamente como ela é. Então, Dona Mari Saad, não vem chorar, principalmente a gente sabe exatamente quem são os artistas, quem são as celebridades, a gente sabe nos dedos exatamente, a gente sabe todas as manobras. Ou você pensa que está todo mundo há mais de 20, 30 anos no mercado lidando com celebridade, e você acha que só tua mãe teve filha esperta. Só, mais ninguém, né? Então, olha, eu achava bom a senhora parar com essa história, porque essa, dessa vez, não colou. Infelizmente, você fez expôs o teu marido ao papel mais ridículo que ele já protagonizou na carreira dele. Infelizmente.